Olá, o Sistema O Dia de Comunicação entrevistou os quatro candidatos que concorrem à Prefeitura do Município de União. Na oportunidade, eles explanaram suas ideias e propostas acerca dos temas educação, saúde, juventude, geração de emprego e renda, dentre outros. Confira! Me candidatar a Prefeito de União sempre foi uma meta minha desde a minha infância, desde a minha adolescência. Eu tive em União, todos os meus amigos me conhecem, sempre fui uma pessoa polêmica na escola, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de política, venho de uma família política. Isso me despertou sempre dentro de mim uma vontade de ser candidato a Prefeito de União. No mais, eu venho me preparando ao longo dos anos, olhando a política, como eu sempre digo, da grade de fora e olhando os bastidores. E meu pai, como um político de muitos anos, foi me ensinando muitas coisas. Eu acho que esse momento de ser candidato a Prefeito de União, porque acredito que sou o único candidato, que sou filho de União, nasci em União, me criei em União, trabalhei em União como vendedor de leite, como ambulante. Me formei no Colégio Agrícola, na área agrícola, como técnico agropecuária, e eu venho militando em várias empresas privadas e saí de União à busca de novos rumos. União precisa de pessoas que tenham a capacidade de gerar empregos, de gerar condutas corretas e tratar as pessoas de União com o devido respeito que elas têm. União tem uma cidade de pessoas ordeiras, pacatas, inteligentes e trabalhadoras. É por isso que eu sou o candidato a Prefeito de União, porque proponho ser uma pessoa que vai viver o tempo todo em União, dia após dia, trabalhando pela comunidade, pelas pessoas de União e trabalhando da forma mais correta que a gente faz, que é não mentindo as pessoas, é falando a verdade, é olhando para as pessoas e batendo no seu homem e dizendo, meu amigo, minha amiga, estou aqui para lhe ajudar no que for necessário. É por isso que eu sou o candidato a Prefeito de União. Nós temos um trabalho no município, fomos prefeito, administramos com responsabilidade nossa terra e ao longo desses quatro anos da gestão atual, temos acompanhado desperdícios, falta de respeito para com o patrimônio público, desatenção na saúde, na educação, e estamos atendendo um apelo de cerca de 11 partidos que nos convidaram para assumir novamente o compromisso de enfrentar as urnas no nosso município, porque também acreditamos no povo, confiamos no povo, gostamos das pessoas e acreditamos que juntos podemos fazer muito mais por União. Mais estradas, mais escolas, mais postos tubulares, haja vista que durante esses quatro anos não foi feito nenhum posto tubular, não foi feito nenhum novo colégio, nenhuma nova creche, nenhum metro quadrado de calçamento. Então a situação do nosso município realmente é muito grave e eu resolvi assumir esse desafio de enfrentar as urnas e administrar a nossa terra com a vitória que nós vamos ter no dia 7. Trabalho em União como cirurgião cardíaco e cardiologista. Há 20 anos eu faço esse trabalho, independente de época de eleição, eu sempre fiz esse trabalho, já operei várias pessoas de União. E tenho esse trabalho de maneira sem ter sido convidado, vim por livre e espontânea vontade. Comecei a trabalhar no SOS como cardiologista, depois quando saí do SOS coloquei um consultório que mantenho até hoje por minha conta mesmo e atendo as pessoas sem fins financeiros. Na realidade eu não tenho fins financeiros na cardiologia de União, apenas atendo os meus conterrâneos, que é um trabalho que desde que eu saí novo eu disse que realmente voltaria para servir o povo da minha terra e fiz isso. E depois disso, meu pai foi prefeito de 2001 a 2004, a terceira gestão dele, eu fui secretário de saúde. E realmente fizemos um grande trabalho na saúde de União e vimos que quando a gente coloca o dinheiro no lugar certo, a gente realmente consegue fazer uma administração que realmente traz resultados. E dessa maneira foi que fizemos nessa gestão. Na época fizemos um diagnóstico de saúde de União, antes de começar a administrar, através como secretário de saúde dele, que eu fui nessa época, mostrando que nós fizemos, nós reorganizamos a saúde. Daí é que eu vi que se a gente tratasse o bem público pensando no bem-estar da população, tinha como a gente fazer coisas boas através do setor público. A União deu um orçamento muito bom. Então nos deu a sensação que eu vi durante essas duas últimas gestões, a União passando por um problema sério. Inclusive a saúde foi a que mais sofreu. A gente anda na periferia de União e a gente vê, tá certo? Estou solicitando isso para você sentir o que me levou realmente a sair como candidato a prefeito de União. Eu sou candidato à reeleição para dar continuidade a um projeto que iniciou em 2009. Um projeto que nós buscamos fazer um trabalho em cima de três eixos. O eixo da estrutura física, onde a gente prepara todo o município do ponto de vista de obras físicas para o desenvolvimento. Um outro eixo na trabalhar da geração de renda, sobretudo geração de renda em cima da agricultura familiar. E um trabalho que nós fizemos com a juventude. Então é buscando dar continuidade a esse projeto, um projeto de melhoria da qualidade de vida, um projeto de melhoria da estrutura física do nosso município, onde a gente possa estar. Trabalhando aí o desenvolvimento através da geração de renda, através da educação, da cultura, do esporte. E fazer com isso o crescimento do nosso município. E hoje nós não temos dúvida que somos a melhor opção para dar continuidade a este projeto. O PT continua no governo federal, nós continuamos no governo municipal. E nós não temos dúvidas de que esse alinhamento, a força que tem na nossa gestão, a força que tem do governo federal, dos entes federados, vai nos ajudar cada vez mais a continuar o desenvolvimento de união. Por isso é que nós somos candidatos, porque acreditamos que somos o melhor nome, porque acreditamos que somos a maior força, porque acreditamos que nós somos capazes de continuar o desenvolvimento que foi iniciado em 2009. A educação no município, nós temos que tratar a educação no município de forma coerente. O que é que nós temos? Aplicar devidamente os recursos de união da forma que eles são alocados pelo governo federal e os governos estaduais. E também o municipal. Nós temos que criar em união uma escola de qualidade, porque união é berço de pessoas inteligentes. União, todo mundo sabe, é apenas um ano mais jovem do que Teresina. E nós temos grandes, grandes nomes que saíram de união. Temos terra de governadores, como é chamada, e de outras notoriedades. Nós temos de união pessoas que se destacam no Brasil, mas não é visto. E foram pessoas que estudaram na escola pública. Nós temos que criar em união uma escola de qualidade, que nós vamos fazer isso. Nós iremos trazer uma escola de ensino fundamental até a oitava série, de primeira linha, já educando essas pessoas ao trabalho com escolas de aptidões em técnicas agrícolas, técnicas para o lar, técnicas industriais e técnicas comerciais. Dali o aluno, quando chega a sua sexta série, a sétima, vai começando a encontrar a sua opinião, para no ensino médio ele se destacar como técnico, tá certo? E nós iremos criar, além disso também, essa escola para trazer um pré-vestibular, para ir preparando esses alunos já para o ensino médio e depois chegar às universidades. Mas o mais importante de união que nós iremos fazer é que o aluno de união, quando ele chega ao ensino médio, que termina o ensino médio com muita força, com muita determinação e com muito trabalho, ele tem que se deslocar de Teresina para a união e ele tem que pagar passagem. Muito cara. Nós iremos botar em união um ônibus à disposição dos alunos universitários de união e assim iremos subsidiar essa passagem, para baratear os custos para os pais que já são pobres. É isso que nós temos que fazer para a união. Uma coisa muito clara também, a união, é a questão da merenda escolar. Nós iremos pegar a merenda escolar e iremos dividir, não iremos fatiar por cada escola. Cada escola irá comprar a sua merenda escolar, porque o professor, o diretor, é quem sabe o que o aluno come ou deixa de comer, se a merenda vem com má qualidade ou não. E nós iremos criar dentro disso um conselho de classe entre o diretor, o conselho de classe dos professores e de pais e alunos, que eles é quem vão dizer e opinar com a merenda melhor para os seus filhos. É isso que nós iremos fazer por união. Iremos trabalhar junto com as pessoas, para as pessoas nos dizer o que é a sua real necessidade. A educação precisa, primeiramente, de olhar o professor com mais atenção, com mais respeito, remunerar melhor o professor, dar melhores condições de trabalho. Também dar melhores condições aos alunos, implementar projetos de informatização nas escolas, disponibilizar a internet para consulta, fazer em união um centro-modelo de ensino infantil e fundamental, onde nós possamos reforçar o ensino com atividades extracurriculares que possam fazer com que os alunos tenham uma base sólida, que possa permitir que ele avance nos seus conhecimentos nos anos seguintes. Acabemos com o analfabetismo funcional e que esse centro-modelo possa ser realmente um diferencial no nosso município na educação, preparando o jovem, inclusive, para o mercado de trabalho. Pagamento com data certa para os professores, saber que nos meus quatro anos eles vão ter uma tabela dizendo o dia, a partir de maio, dia do trabalho, eu vou fazer porque eu vou pegar esses quatro meses para reajustar a estrutura da prefeitura, e aí sim, eles vão ter de maio até o final do meu governo, a data certa de receber o salário. Não é ficar brincando com as pessoas, dizendo que é tal dia, volta, vai, não. Eu acho que a gente tem que ter respeito. Isso aí vai ser para todo o funcionalismo público de união. Nós vamos fazer isso. A educação, nós temos buscado fazer um diferencial muito grande. Nós temos duas fases, que eu diria, até três etapas de melhoria da qualidade da educação. Eu sou professor e entendo perfeitamente que você não consegue melhorar a educação. Educação é um processo. Você não consegue melhorar a educação sem motivar o servidor, sem ter um servidor motivado. Então, nós buscamos fazer o quê? Buscar garantir o acesso à escola e, para isso, nós tivemos que ampliar as nossas escolas. Construímos 32 novas salas de aulas. Nós construímos parte, em parceria com o governo do estado, e parte conseguimos, construímos com recursos do Fundeb e do próprio município. Então, nós construímos 32 novas salas de aulas na nossa gestão. Nós fizemos um trabalho de equipar as nossas escolas. Fizemos um trabalho de valorização. Nós ampliamos também o transporte escolar. Nós tínhamos 16 linhas. Hoje, nós temos 32 novas linhas de transporte escolar. Sabemos que tem que melhorar a qualidade do transporte. Mas, primeiro, a gente tem que dar o acesso. Só se melhora aquilo que já existe. Então, nós estamos garantindo o acesso para que, a partir daí, a gente busque fazer o melhoramento. E fizemos um trabalho de valorização dos profissionais da educação. Fizemos concurso público para os servidores, para os professores. E fizemos, criamos o nosso plano de carreira de salário. Antes, um vigia tinha um salário mínimo, tinha um vencimento de R$ 63,00. Juntava os penduricalhos, é que fechava o salário mínimo. Hoje, nós temos, todo servidor do município tem o vencimento de um salário mínimo. E as vantagens agregadas a isso. Melhoramos, sim, o nosso IDEB. Nós, de 2009, em 2011, já se constatou um crescimento significativo no nosso IDEB. Onde as metas, nas classes iniciais, as metas que eram para 2013, nós atingimos em 2011. Nós criamos um centro de línguas no nosso município. Para alunos da oitava série, para professores também, tem a oportunidade de fazer um curso de inglês, um curso de espanhol. Oportunidade que eu não tive, oportunidade que eles, que muitos cidadãos não tiveram. Nós estamos tendo a oportunidade de oferecer aos nossos alunos, pessoas humildes e que não tiveram esta oportunidade. Olha, eu acredito que a municipalização dos hospitais, ela não foi muito bem planejada. Nós temos é que planejar antes de fazer todo e qualquer evento e todo e qualquer projeto. Nós devemos, nesse momento, saber que os recursos que vêm do Ministério da Saúde Federal terão que ser bem alocados. O que nós vemos sempre por aí é que existe uma corrupção instalada nos órgãos públicos. Essa corrupção é que acaba disseminando e não tendo uma real conduta correta da aplicação dos recursos. O que eu irei fazer para a União é organizar esses recursos da forma correta, tratar o povo decentemente e acabar com essa história de você estar beneficiando grupos políticos. A municipalização, eu acredito, não foi muito bem. A União está hoje lá ao caos da saúde de União. Todo mundo na cidade sabe que o município não tem, às vezes, nem seringa para soro. Eu mesmo tive agora outro dia lá em União e nós tivemos lá um rapaz que veio a óbito, ele já teve um acidente muito grave, mas ele precisava de um balão de oxigênio e União não tinha. Talvez essa vontade municipalizar, de querer mostrar a competência, se tornou uma incompetência e uma ingerência. É isso que eu irei fazer, irei alocar os recursos corretos da forma mais correta que há no próprio município. Olha, a municipalização do Hospital de União foi feita de uma forma irresponsável. Hoje, para você ter uma ideia, não existe nem lençol para os pacientes. Não existe medicamento, a estrutura do prédio está praticamente deteriorada, com rachaduras graves. Os médicos estão sem fazer cirurgia, com mais de quatro meses sem receber. Então, é um caos, um crime contra a saúde pública. E nós queremos fazer, no hospital municipal, uma parceria com governos, com entidades, onde nós possamos atender, fazendo referência com o ambulatório de especialidades municipal, onde nós possamos disponibilizar as mais diferentes e necessárias especialidades, urologia, que nós, na administração passada, oferecemos à população, cardiologia, ginecologia e, principalmente, os ultrassons gratuitos, com a implantação da rede Cegonha para acompanhar a gestante, para cuidar da criança desde seu nascimento até os três anos de idade, fazer com que o SAMU seja uma realidade aqui, que já existe em outros municípios. Nós queremos implementar no nosso município o SAMU. Queremos conseguir, com o governo federal, uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Queremos conseguir mais um NASF, que trabalhe referenciado com o hospital e com esse ambulatório de especialidades. Nós queremos voltar a fazer a fisioterapia domiciliar, retornar o carro que pegava os pacientes e os levava para o tratamento, que também isso foi retirado. Queremos aumentar as equipes de saúde da família, queremos dar andamento ao Brasil sorridente no nosso município, implementamos o CEL, o Centro de Especialidades Onotológicas, e queremos fazer também no nosso município um laboratório especializado em prótese para que nós possamos dar dignidade às pessoas que precisam. E queremos também regularizar o que é principal, a distribuição de medicamentos, principalmente para diabéticos e hipertensos, uma coisa que não existe mais no nosso município. Eu acho que a municipalização, o gestor tem que passar um ano, está certo? E ver, porque olha, você aceitar a prefeitura, por exemplo, no caso da minha cidade, para municipalizar e deixar o caos que se encontra o Hospital de União, aí a gente passa a deixar de ser só a falta de administração, para ser um desrespeito com a população da nossa cidade. Você não pode deixar um hospital como o nosso de União chegar ao caos que se encontra. lá nós não temos, eu lhe citei antes, a pessoa vai para lá, passa 10, 15 dias com lençol, está certo? Tem doente que entra com lençol embaixo do braço e precisamos, está certo? Melhorar o atendimento dos próprios funcionários com os pacientes, mas eu acho que os funcionários, às vezes, eles ficam até um pouco tensos pela falta de condições de trabalho para poder resolver os problemas de saúde dessas pessoas. E nós temos que ter estrutura, o gestor tem que deixar o hospital em condições. Se você recebeu aquela instituição, você tem que colocar ela para funcionar. Eu estou lhe dizendo o que nós vamos fazer, além de reorganizar o hospital, nós vamos trazer, é pensamento nosso, trazer o serviço de uma cirurgia de esterectomia, uma cirurgia de vesícula, o hospital de União, tem em torno de 20, 25 leitos, tem condições de fazer esse tipo de cirurgia. Como é que você não está conseguindo nem fazer a cirurgia de hérnia? Os doentes estão vindo para a Teresina? Então, eu acho que aí é realmente falta de administração, falta de respeito com as pessoas, está certo? Da cidade, e é o que eu lhe disse, o que eu pretendo é trazer essas cirurgias, trazer o serviço de gesso para lá, e também, está certo? O que é fundamental, reorganizar a estrutura que está muito decaída, entendeu? E trazer para o povo de União uma UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que você terá uma qualidade de assistência nos primeiros socorros muito superior ao que se tem aí. E olha, a minha marca na saúde, todos sabem, basta, o que eu digo para a população é o seguinte, compare os dois gestores que estão aí, que passaram o anterior e esse, e compare com o que eu fiz na saúde de União, eu só peço isso, para que eles tenham noção do que nós fizemos pela saúde de União na nossa gestão, e o que os dois gestores hoje, tanto o anterior como esse, porque o anterior também é culpado, porque as estruturas, elas foram decaindo por falta de conservação delas, que o outro também não teve. Saúde é um problema que o Brasil inteiro vem enfrentando dificuldades. Primeiro, o maior problema hoje da saúde é a falta de profissional, profissional médico. É problema que você tem em União, no Piauí e no Brasil. Todos os municípios têm essa dificuldade da contratação dos profissionais, dos médicos. E isso é uma preocupação também do governo federal. É uma preocupação tão grande que o Ministério já começa a se articular no sentido de estar buscando uma valorização maior em cima do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, como uma forma de estar garantindo um salário melhor para os profissionais da saúde, para o médico, para o enfermeiro, para o dentista, mas principalmente para o médico, para que ele possa se dedicar, ter uma dedicação exclusiva e assim não ter a dificuldade para o sinal. Tive a oportunidade, em um encontro de prefeitos, como fomos chamados, para o encontro de prefeitos do Ministério da Saúde, de lá dizer a dificuldade que a gente tinha. Porque nós, União, nós em 2009, nós conseguimos investir 19% na saúde, o obrigatório é 15%. Em 2010, nós já investimos 21%, o obrigatório é 15%. Mas mesmo com todo esse investimento, a gente não tem a qualidade da saúde que a gente gostaríamos de ter, embora o município se esforçando, mas tem essa dificuldade. Mas isto é uma preocupação do próprio Ministério. Não temos dúvida de que a Presidente Dilma está preocupada com isto e vai, sem dúvida nenhuma, trazer os melhoramentos para isso. Queria lembrar aqui também que nós recebemos a saúde com salário atrasado. Em 2009, quando nós assumimos, o salário da saúde era um salário atrasado porque o gestor se apagava quando vinham os recursos do município. E nós atualizamos isto como uma forma de estar valorizando, motivando o servidor. Construímos postos de saúde. Nós levamos o OdontoSesc para lá como uma forma de estar fazendo o atendimento é odontológico no povoado de Davi Caldas e na Vila Nova Conquista. Nós fizemos um concurso público para médicos, para todos os profissionais da saúde. Nós fizemos um plano de carga de salário que não tinha, os profissionais da saúde não tinham. E nós estamos recuperando a estrutura física dos nossos postos. Estamos concluindo agora a recuperação e ampliação dos postos de saúde de Davi Caldas, de Novo Nilo, da Vila Nova Conquista e do Divinópolis. E estamos já com licitados para a reforma e ampliação dos postos de saúde do Cajueiro, do Parque Beira Rio, do Bairro Beira Rio, da Baixa Grande. São cinco novos postos que a gente está já licitado. Tudo são ações, são formas que nós temos buscado para melhorar a saúde. Criamos também um PSF especial. Hoje o povoado de Vinópolis e o povoado de Davi Caldas tem atendimento manhã e tarde pelo PSF. São ações que a gente tem desenvolvido nessa questão. E municipalizamos também o hospital. Municipalizamos o hospital. Porque é bom lembrar que na municipalização do hospital é uma política nacional. É o Ministério da Saúde que vem trabalhando a municipalização dos hospitais, porque o Ministério entende que a gestão dos hospitais, ficando na gestão do município, fica mais perto, fica mais próximo e evidentemente tem uma gestão de maior qualidade. A gestão anterior foi chamada para municipalizar, mas não teve a coragem de fazer. Não teve a coragem porque sabia da dificuldade que ia enfrentar. Nós sabíamos da dificuldade, mas tivemos a coragem e a ousadia de municipalizar. Municipalizamos e corremos atrás. Naquilo que eu disse para você, buscamos parcerias, corremos atrás dos entes federados, fomos atrás do Ministério da Saúde. E lá já conseguimos 3 milhões de reais para fazer a melhoria, a adequação da estrutura física e equipar o nosso hospital e transformar este hospital em um hospital de pequeno porte, em um hospital de média e alta complexidade. Assim, nós vamos ter no nosso hospital atendimentos de especialistas, como a pediatria, o ginecologista, o cardiologista, o ortopedista. Nós temos duas vertentes. A juventude de união, eu sempre digo que eu fui jovem e eu sei disso. Ser jovem é gostar de festas, é gostar de ambientes que esses jovens se encontrem. Nós iremos criar uma secretaria ligada à juventude. Nós iremos ter em união, todos os finais de semana, um evento ligado à juventude. E que não for ligado à juventude, mas que seja aproximado à juventude. E também, contrapartida nessa secretaria de juventude, nós iremos criar o que eu lhe falei agora há pouco, a capacitação dos jovens. Nós sabemos que 70% dos jovens de nossa cidade gostam de festa, e gostam de brincar, gostam de se divertir, de lazer. Mas temos 30% desses jovens que querem se capacitar, que querem um algo a mais na frente, que querem se profissionalizar, que querem trabalhar. E nós iremos fazer essas duas coisas. O jovem de união terá, com o meu governo, liberdade e acesso a mim e a minha secretaria, que será uma pessoa ligada a esse movimento, a seus eventos. Nós iremos escutar eles a todo e qualquer momento. E, além disso, iremos criar, buscar talentos em união. Em união não se busca talentos. Quais são esses talentos? Talento na dança, talento na cultura, na arte, na pintura, e em outros ramos que a juventude se esmera, se espelha. É isso que nós iremos fazer pelo jovem de união. Iremos capacitá-los e iremos levar eles de diversão, e junto a eles, diversão, alegria, discernimento, e tirar eles da droga. Porque também o problema da droga é muito notório. O jovem hoje entra na droga porque ele não tem nenhuma arte para ele fazer, ele tem muito tempo ansioso e a droga é muito mais rápida. Chegar. Da esporte, o lazer e a qualificação. Nós queremos implementar em união uma unidade do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizade Industrial. Queremos aumentar a oferta de esportes, queremos iluminar a nossa praça principal de esportes, que é o estádio municipal. Nós queremos disponibilizar para a população de Novo Nilo um estádio, também reformado, que já existe, e precisa de reforma urgente. Queremos terminar aquilo que começamos na Vila Nova Conquista, que é a iluminação do campo com um alambrado e um campo de qualidade, evitando a poeira e dando mais segurança ao bairro. E queremos fazer também em união o CAPES, o CAPES-AD, para tratar aqueles adolescentes e as pessoas que necessitam de tratamento, que estão com problema de álcool ou droga de maneira geral. Então, nós queremos também qualificar esses jovens e oferecer para eles preparação, inclusive, para terem acesso através do Enem ao ProUni. Para você ter ideia, quando eu começo as minhas palestras, eu digo, eu quero que vocês pensem no que esses dois gestores que estão aí fizeram pela Juventude de União e o que fizeram para a saúde. A Juventude de União, eles passaram a campanha inteira deles falando que criaria a Secretaria da Juventude. Estão sentados, deitados, esperando isso até hoje. Nunca criaram isso. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter um respeito com as pessoas. E, principalmente, imagina um jovem desse que estão começando sua formação. O cara, a pessoa joga isso para ele. Ele tem aquilo como uma expectativa para frente do que vão trabalhar por eles. E nós temos muita coisa a fazer pela Juventude. nós vamos levar cursos profissionalizados para a União, que eu lhe falei antes, que é para acordar dentro do jovem uma profissão que está ali, latente, doida, para sair e fica parada por uma falta de estímulo do gestor. Porque os cursos, hoje, todos são caros. Então, a gente tem que procurar fazer um curso, um convênio com o Senado, com os órgãos da indústria e tudo, para que a gente possa gerar a mão de obra. Continuar o trabalho que venho fazendo. Continuar o trabalho que venho fazendo. Tenho buscado valorizar muito o nosso jovem, buscando dar a ele uma perspectiva de vida, dando a ele um horizonte, não só a ele, mas a toda a família, aos pais, aos responsáveis. Nós criamos um sistema, criamos uma orquestra, onde hoje nós atendemos 60 alunos nessa orquestra, alunos de 6 a 16 anos de idade. Criamos também um trabalho de escolinha de futebol, como uma forma de valorização do esporte. Temos 200 alunos em escolinha de futebol, que eles trabalham no contraturno, eles estão lá assistindo a aula de esporte. Implantamos um sistema ousado do Mais Educação. Iniciamos com duas escolas e agora em setembro vão começar mais 26 escolas com Mais Educação, que no contraturno, esses alunos têm aula de percussão, ele tem aula de informática, ele tem aula de esporte, de prática esportiva, ele tem reforço de matemática, ele tem reforço de português. Isto é a valorização dos jovens. Nós criamos um programa numa parceria com a Universidade de Toronto, numa parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, um programa intitulado de Mãe Rosa Butão, como um programa que protege a nossa jovem e faz com que diminua o número de gravidez na adolescência. Não existe um remédio mais forte de combate às drogas do que iniciativas como essa, de levar a música, de levar o teatro, de levar o esporte. Assim, nós estamos protegendo o nosso jovem do mundo das drogas. Nós estamos melhorando e incentivando a melhoria da qualidade da educação. São muitas. Nós iremos gerar em união, eu falo no meu palanque, no meu comício, eu irei gerar em união 2 mil empregos. Irei gerar e digo como. União tem um alto potencial agrícola, tanto na sua área, no outro lado de União, na outra área de União, que a Convap fica com essa área entre Terresina e União, e nós temos a outra área de União, que é uma área muito grande de município, fica compreendida entre União e Miguel Alves. Nós iremos trazer uma outra indústria para a União, agropecuária, na área agropecuária ou de agricultura, mas nós iremos trabalhar para isso. Iremos também trazer para a União, criar um parque industrial, para nós podermos trazer para a União novas indústrias ou novas empresas de terceirização, como empresas que fabricam tecidos, empresas que fabricam pré-moldados, empresas na área de prestação de serviços. Nós iremos dar em União o incentivo fiscal para as pessoas virem, iremos dar nessa área industrial que eu irei criar o terreno e toda a infraestrutura para ele se instalar e mais importante que nós temos que fazer é porque nenhuma indústria e nenhum empresário se instala no município se você não tiver mão de obra especializada. Nós iremos capacitar essa mão de obra para o trabalho em União. É isso que nós iremos fazer para a União. E isso nós iremos gerar emprego e renda. Na zona rural, nós iremos trabalhar com os mínimos campos agrícolas e com as agroindústrias, que são as mulheres dos produtores rurais. Iremos trazer lá a acerola que está lá, iremos produzir a banana que está lá, a caprinocultura que já está lá, a suinocultura que já está lá e a agricultura de subsistência, que são os milhos, que são os feijões, que são as abóboras. Iremos transformar isso em dinheiro, em renda. É isso que nós iremos fazer. E também capacitar as pessoas da cidade também para o trabalho artesanal, que se chama bordadeira, que se chama as pessoas que fazem rede, as pessoas que trabalham no seu dia a dia com bolos, com quermesse, e as pessoas que trabalham também no seu trabalho informal, que são as pessoas que são vendedores ambulantes, que eu fui vendedor ambulante e sei o que é isso. Isso dá atenção ao Senai, à qualificação, fazer com que seja disponível no nosso município uma EMAT atuante, também gerando emprego com o turismo, que é tão necessário, fazendo com que no bairro Cruzeiro nós tenhamos um mirante e oferecer parcerias com as entidades, criar uma cooperativa de produtores para desenvolverem a fruta, o beneficiamento de frutas, de polpas, fábrica de doce e enfrentar o desafio de trazer uma grande indústria para o nosso município. A geração de renda e emprego no município, uma das coisas fundamentais que a gente tem, está dentro do meu projeto de governo, está certo? É criar um centro de tesselagem em União, está certo? É que a gente possa partir para criar um meio de gerar de 400 a 500 empregos, diretos e indiretos, está certo? Mas lógico que nós vamos começar primeiro pelo TIAR, pela rede, que são as culturas do Nordeste nossa, mas nós vamos crescer para esse lado, mas eu também tenho que preparar a população para isso. É por isso que eu digo, a gente tem que mostrar e tem que dizer como você gera, está certo? Porque isso é geração de emprego e renda. aí você vai trazer, vai fazer o curso com essas pessoas de União, porque eu não vou gerar uma empresa dessa, está certo? Depois eu entrego a uma associação, está certo? Para que elas tomem conta e dali possam crescer. E o que é que acontece? Você, no momento que você faz isso, eu tenho que trazer curso para qualificar essas pessoas. eu não quero abrir um empreendimento desse para depois eu ficar trazendo gente de fora. Não estou gerando renda, posso até gerar renda, mas não estou gerando emprego para o povo de União. Então, o meu pensamento é esse, é a gente criar essa empresa de tecelagem, está certo? Para que a gente possa, através dela, gerar emprego. Olha, existe um potencial turístico de União, excelente. Eu levei um projetista para ver a barragem de União. Ele ficou abismado. Ele olhou e ficou abismado com a beleza que é a barragem. Junto a prefeitura, com o governo estadual e o governo federal, para que ali seja um ponto turístico não só de União, mas que seja um ponto turístico também da Grande Teresina. E lá, com certeza, gera emprego para as pessoas de lá. Gera emprego e renda. Nós buscamos trabalhar a nossa geração de renda em cima de dois viés. Em cima da agricultura familiar e também no artesanato. Nós buscamos incentivar as nossas feiras da agricultura familiar. Nós organizamos os nossos agricultores. Hoje nós temos 52 contratos com agricultores que fornecem produtos da roça, produtos da agricultura familiar. Eles fornecem para a merenda escolar. Só para você ter uma ideia, ano passado, a prefeitura comprou aproximadamente 140 mil reais de produtos da agricultura familiar. Esse dinheiro ficou na mão do agricultor. Nós fizemos uma parceria com a Conab e ajudamos os assentamentos a elaborar projetos para fazer parceria com a Conab e a Conab comprar os produtos dos assentamentos. Nós criamos também parcerias com a SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, como uma forma de ela estar fazendo através do compra direta, a aquisição dos produtos que são produzidos na roça, leva para a prefeitura e a Secretaria da Assistência Social através de um cadastro que existe faz a distribuição desses programas. É através dessa geração da agricultura familiar que nós buscamos ampliar, que vamos buscar ampliar a geração de renda e vamos incentivar um projeto que nós estamos chamando de frutos no quintal. É uma forma de você ter meio hectare de terra do agricultor que não tem a condição de plantar, que não tem a muda, que não tem como cercar. Nesse projeto garante a cerca e garante a muda e o agricultor vai ter lá não só a melhoria da alimentação dele, mas a oportunidade de produzir frutas e nós já conseguimos através da Secretaria de Assistência Social do Estado uma máquina de beneficiamento de polpa de frutas porque nós vamos fazer este casamento. Nós vamos ter a máquina de beneficiamento de polpa de frutas e vamos ter a produção. Aquele agricultor que lá no quintal dele ele consegue colocar quatro pés de manga ele pode produzir, consumir parte e parte ele faz garante a polpa da fruta e comercializa para a merenda escolar para a Conab para a SDR assim ele tem geração de renda e melhoria da qualidade de vida. do e Legenda Adriana Zanotto